Sabe aqueles dias de total falta de inspiração na hora de você montar seu look? Então, nessas horas, uma camiseta básica pode ser a solução dos seus problemas. Hoje a gente vai falar da t-shirt ou da camiseta, como você quiser chamar. Dependendo do que você combina ela, dá pra fazer um look super estiloso e que fica bem pra qualquer ocasião. Por exemplo, sabe aquele look bem básico que a gente usa sempre, que é o jeans e a camiseta? Então, se você colocar um blazerzinho com ele, por exemplo, ele já sai totalmente da mesmice, fica lindo, dá pra você usar pra sair à noite com salto, por exemplo, fica lindo. Tem como você combinar também com uma saia de brilho, com uma saia de cintura alta, como essa que eu tô usando aqui agora, uma saia longa ou até uma mais curtinha. Bermuda também fica ótimo, ou seja, a camiseta básica dá pra você combinar com tudo. E quando a gente coloca acessórios, ela sai totalmente do básico. Vamos montar um look pra você ver como é que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.